Finalmente é o dia de eu ir embora, eu não comentava mais com essa coisa aqui nessa vila. Seu Lázaro! Gente, essa vez não, eu só gritaria a hora dessa. Seu Lázaro, cadê? Quem é que tá gritando meu nome em vão nessa badarosca? Seu Lázaro. Oi, Fiona. Seu Lázaro. Oi. Por favor, vem aqui. Por favor. O que aconteceu? Eu preciso muito da ajuda do senhor. Pra quê? O senhor sabe, eu preciso me casar, como é que eu vou? O novo não sou eu não, minha filha. Tá, tô brincando, Fiona. Olha só. Bom dia. Bom dia, moça. Tudo bem? Bom dia. Dormiu bem? Eu sei que sim. Então, Fiona, Zorbes, Zorbes, Fiona. Tudo bom? Oi, prazer. Oi, prazer. Mas seu Lázaro. Oi. Preciso da ajuda. Mas tu quer que eu faça o quê, Fiona? Me leva, me arruma um jeito de ir. Eu preciso te contar uma história. É... Eu tava... Ah, eu vou resumir a história, que é uma longa história e tal. A minha filha, ela desapareceu. E... Então, eu acho... Tu sabe que tá tendo uma onda de ataque de piratas aqui pela região, né? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tá acontecendo mesmo. É... Eu quero me casar. Não. Deixa... Deixa eu perguntar o quê que tá acontecendo. Porque... Como assim você vai se casar? Por que que você precisa de um navio pra se casar? Porque ele é de outra vila, ele não mora aqui. Eu quero me casar. Não. Fiona! Mas ele não vai te buscar? Para de chorar, mulher. Ah, então. Ele mandou. Mas... Não chegou aqui nada. Ih, deve ter... Será que os piratas pegaram também? Ah, então... É... Bom... Olha... É... Infelizmente... Infelizmente... Três dias? Ah, meu Deus. E é muito longe daqui? É... Não. Não é longe nem perto. Mas... Mas... Então não dá pra ele mandar outro, né? Não dá tempo. São três dias. Calma, calma. Pelado. Fiona, calma. Ai, meu Deus. É que tem... Pera. Cadê? Cadê ela? Olha... Eu... Eu... Eu acho que eu posso te ajudar. Você? Como? É... Porque eu tô indo embora... Eu até esqueci de falar com o senhor que eu tô indo embora hoje. Eu vou adiantar porque eu já abasteci o navio e tal. Então eu acho que eu vou embora hoje mesmo. Se você quiser eu te levo. Peraí. 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 É... A diária de hoje já conta, viu? É... Já passou do meio dia. Não tem problema. Não tem problema. Onde deu, Lázaro? Eu tô correndo cogumelo tem três meses, olha. Ai, tu quer? Eu tenho... Eu tenho que emagrecer. Ah, tu tá com fome ou tu não quer engordar? Eu não quero engordar, gente. Ah... Mas tá... Se você não tá magrinha. Tá magrinha. É... O vestido não vai rasgar. Não. Vai fechar. Mas olha... Deixa eu... Olha aqui, ó. Olha esse papel aqui, ó. Que é a rota que eu tô indo. Vê se é pra aqui que você vai, olha. Olha. Tá vendo aqui? Não. É... É aqui. Ah, então a gente... É pouco longe daqui, irmãs. A gente chega em dois dias, eu acho. É só a gente sair... Ai... Desculpa! Eu queria bater no seu ladrinho que ele tá falando besteira. Cala a boca. Eu não tô falando nada. Ai, desculpa. Não fui eu. Foi o voluntário. Não é longe. É perto. É pouco longe. Eu tenho muito que te mostrar minhas coisas. É... Seu ladrinho, ela é meio doida, né? Não, então... Sobe, 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 sobe. O quê? Ela é meio desequilibrada. Toma cuidado. Quem é aqui? Quem é casar com ela? Tá, vou lá. Pera aí. Já vou. Tá bom. Já vou. Mas... Mas a gente... Eu acho que a gente consegue chegar lá em dois dias. Será que você consegue se arrumar? Aqui é a sua casa? Já tá tudo arrumado. Tá. E como você conheceu ele? Tipo, ele mora em outra vila. Como você conheceu ele? Pode sentar aqui. Vou aqui. Não sei se consegue tentar, sabe? Não consigo. Tá. Assim. Você está. Yeah. É... A Zorbs? Ela tá aqui. Pode entrar, por favor. Ela vai ouvir minha história, tá? Então calado, seu Lázaro, por favor. Não, mas é porque é mais importante. É... Zorbs não me apagou. Eu ainda vou pegar minhas coisas lá. Ah, ah. Então tá. Tchau. Pera. Pera aí. Pera aí um minutinho. Eu te acertei. Ai. Olha, eu queria te contar uma coisa. O quê? É porque assim. A minha história, ela é tão linda. E que eu não sei por onde começar. Então, eu tava sozinha, né? E tal. Aqui essa ilha é bem pequena. Não sei se você notou essa vila. Aí, teve um baile. Teve uma festa. E nessa festa, tava todos os solteiros nas vilas da região. E o que que acontece? Ele tava lá também. Ai, ele falou comigo. Oi, seu Lázaro. Ô, seu Lázaro. Vamos descer. Vamos ficar todo mundo aqui nessa linha aqui. Eu acho que é melhor. Só um minutinho. Eu já vou. Tô procurando uma coisa importante. Tá bom. Eu não me aguento. Eu sou muito curioso. Tá bom. Eu vou sentar no sofá, tá? Tá. Zorbes, Zorbes, Zorbes. Eu acho que ela... Ele é meio louca. É. Ela não fala nada com nada. Não tô entendendo nada que ela tá falando. Eu acho que é a emoção do casamento misturado com a loucura dela. Eu acho que é porque ela tá comendo pouco pra ficar magra. E aí ela não tá... Ela não tá... Né? Ela tá ficando burra? Será? Não. Eu acho que ela... Ela deve tá ficando fraca. Ela tá conseguindo pensar direito. Ai, essa gente que não come pra poder ficar magra, viu? Depois morre não sabe por quê. Eu não posso perder a classe. Vamos esperar, né? Eu acho que ela tá procurando alguma coisa ali. Espero que não demore muito, não. Ei! Vai demorar muito ainda? Vamos logo! Achei! Aí. O quê? Calma. Tudo sob controle, tá bom? Tá. É porque eu tinha que exemplificar. Enfim, eu já contei, né? Que eu tava na outra vila, num baile com todas as solteironas e tal. Todo mundo encalhado. Aí eu vi um cara muito lindo. Tipo, ele era o mais lindo de todos de lá. Aí, o que acontece? Ele veio falar comigo. Ai, que sonho. Ai, seu Lázaro é um sonho. E a gente... Ah, com certeza. A gente veio pescando por carta. Ah. Até que, um dia, ele veio aqui e me pediu em casamento. Olha meu anel! Ele é rico. Ele é rico. Mas isso é caro! Olha seu Lázaro é um diamante! É de diamante! Deixa eu ver. Não dá pra ele não? Não, eu só quero ver. Deixa eu ver. Não, não dá pra ele não. Ele vai correr. Você não vai sair correndo não, né? Só... Seu Lázaro! Me dá meu anel! Seu Lázaro, pelo amor de Deus! Seu Lázaro é um anel dela! Ele não é uma criança. Me dá meu anel! Ele vai vir te pegar. Eu vou falar e ele vai mandar te matar. Ai, que medo que eu tô dele. Seu Lázaro, volta aqui. Tá, mas olha, você já tá com tudo pronto pra ir embora? Pega pra cara da meu. Quase ele já é meio gaga, porque ele não tá batendo mais bem não das coisas. É... É... Você já tá com tudo pronto? Já! Já tô com tudo pronto. Então, então... Eu acho... Daqui a pouco o sol vai se pôr, então eu acho melhor a gente já... Já ir em direção da minha. Pegar minha mala! Cadê a sua casa? Me perdi! Tá, pra cá. É... Pra cá. Os órbitos... É... Já faz uns dias que você tá aqui, você devia saber onde é a casa dela. Mas é a primeira vez que eu tô indo na casa dela. Mas a vila é a mesma. Pegou suas... 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 Suas malas já? Então a gente já... Já pode começar a caminhar. É... Vamos aqui pro... Ah, deixa eu acertar com o seu Lázaro. O seu lado... É, querida. Eu já ia falar isso. Tá achando pra me dar calote? Olha só. Eu não... Eu não tenho dinheiro, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vou deixar esse... Esse aqui, ó. Com o senhor. Que é um... Tipo um cheque. O senhor sabe o que é um cheque? É... Sei, sei. Ó... Ô, seu Lázaro. Toma. Toma. Tá. Tchau. Tchau, tá? Tá, então eu vou... Só que eu não paguei nem a metade. Então, ó... O meu cheque... O senhor vai ter que... O senhor sabe... Na minha vila tem um... Tipo um... Uma coisa chamada banco. Sabia? Que é onde eu guardo o meu dinheiro. O senhor vai lá e eles te dão... Se eu só entregar esse papel. O dinheiro. Tá bom? E como é que eles vão saber que o dinheiro que é... Eu... Eu assinei o meu nome aí, ó. Ah... Que letra, hein? Mas tudo bem, então. O senhor não reclama da minha letra não, que tem muito dinheiro aí. Tá? Tchau. Tchau. Obrigada por... Tá bom. É... Obrigada por... Obrigada por nada. É... Boa viagem. Se cuidem e vão com Deus e... Tchau. Tchau. Espero ver vocês de volta, hein? Tá. Bom casamento. Tá, só que não. A gente não voltarão. Tchau. Ele vai voltar pra cá. Ele... Ele é... O atendimento dele não é muito bom, não. Ai, meu Deus. Tá ficando de noite. Vem. Corre, corre, corre.